Chegou mais uma encomenda E minha conta tá enchendo de cartoon E eu vou de marcha nas carretas E mais de cinco marcha pra tocar as mili do E como de costume, eu sou no batuque Na cabine da Hilux E o Ice do Hulk já virou perfume E tá exalando nas camisetas da Gus É que nós passamos igual um vulto, com as moto de luxo Ninguém tá puro, só os break que eu caduro Lamborghini Urso, sonho de consumo Enquanto isso eu conduzo Meca, Fefa, branca ou preta Que tomou o lugar da antiga vela Saca da rara violeta Que fez minha garagem uma agência Meca, Fefa, branca ou preta Que tomou o lugar da antiga vela Saca da rara violeta Que fez minha garagem uma agência É que nós passamos igual um vulto, com as moto de luxo Ninguém tá puro, só os break que eu caduro Lamborghini Urso, sonho de consumo Enquanto isso eu conduzo Meca, Fefa, branca ou preta Que tomou o lugar da antiga vela Saca da rara violeta Que fez minha garagem uma agência Meca, Fefa, branca ou preta Que tomou o lugar da antiga vela Saca da rara violeta Que fez minha garagem uma agência É que nós passamos igual um vulto, com as moto de luxo Ninguém tá puro, só os break que eu caduro Não guardei nenhum, acho que não sai o tipo de luxo Enquanto isso eu conduzo E aí